Aqui pra mais uma live Às sete e meia da manhã Pra falar sobre temas relacionados à saúde Seja muito bem-vindo Que que é isso, rapaz? Tá com o roxinho todo sujo Vai lá, mamãe Mamãe limpar Vai lá E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Mais uma sexta-feira Tempo aí pra Falar sobre saúde Sobre como melhorar a qualidade de vida Tirar dúvidas de vocês Então vamos aproveitar bem Esse tempo aí pra gente poder Compartilhar algum conhecimento Espero que vocês estejam bem Deixa eu dar uma arrumada aqui O cabelo tá atrapalhado E vamos que vamos Bom dia, dona Valéria Bom dia, dona Magali Dadai Bom dia Elisângela Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem Fui lá levar o senhor Davi pra escola Agora estamos aqui de volta Pra poder Falar sobre Temos temas interessantes aí Que vocês queiram saber Elisângela Vai conseguir fazer as perguntas Vai conseguir fazer as perguntas Tirar as dúvidas Espero que vocês estejam bem E aí Sobre o que falaremos hoje Tem alguma questão Que vocês queiram perguntar Tem alguma dúvida sobre algum suplemento Sobre vitamina D Sobre protocolo Coimbra Alguma dúvida sobre a dieta do protocolo Coimbra Tem alguma outra questão que vocês queiram saber Sobre alguma doença específica Às vezes a gente consegue Trazer algum conhecimento aqui pra vocês Que seja realmente relevante Tem algum valor aí pra vocês E aí pessoal Sobre o que falaremos hoje? Sem perguntas hoje? Bom dia Dona Sidneia Magali Thor Doutor Com protocolo Coimbra Autoimune Dormindo há dois anos Posso diminuir as vitaminas? Na verdade O ideal Magali É que você consiga Fazer um ajuste Da dose De vitamina D Por isso que é bom Você sempre estar em acompanhamento Com o médico Do protocolo Pra poder te ajudar Às vezes a gente precisa De fazer alguns reajustes Na dose da vitamina D E com o tempo Se a pessoa consegue Ter uma rotina saudável O que acontece É que ela consegue Ir reduzindo sim A dose da vitamina D Principalmente Os outros suplementos A gente sempre vai ajustando Às vezes está com a falta De zinco Que vai influenciar Na atividade da vitamina D Às vezes está com Uma falta de selênio Às vezes está com uma falta De B12 B9 Esses ajustes A gente vai fazendo Ao longo Do tratamento Do tratamento E a gente consegue Deixar com que a pessoa Fique muito bem Só que pra você conseguir Com o tempo E baixando a dose Da vitamina D É importante Que você consiga Ter uma rotina saudável Reduzir o nível De estresse emocional Consiga Construir aí Um estilo de vida Que consiga te manter bem Com essa doença autoimune Em remissão Desligada Mari Souza Bom dia Fala sobre a dieta Do protocolo Coimbra O que você quer saber Sobre a dieta Do protocolo Coimbra Dona Mari Souza Dieta do protocolo Coimbra É uma dieta Com restrição de cálcio Porque o protocolo Coimbra É um tratamento Com doses altas De vitamina D Como é um tratamento Que tem essas doses Mais altas De vitamina D O que acontece É que O organismo aumenta Muito a eficiência Pra absorver o cálcio Pra quem A gente não tenha Uma sobrecarga De cálcio Que é o que poderia Causar algum tipo De problema A gente tem que fazer Essa dieta E também Uma hidratação adequada Uma hidratação E pelo menos Dois litros e meio De líquidos por dia É uma dieta Que a gente sabe Que não é Fácil de fazer Porque toda dieta Toda vez que você sabe Que você tem uma restrição É algo que Psicologicamente Acaba afetando E ninguém quer Ter uma restrição alimentar Mas é algo Que você precisa Pra poder Conseguir fazer Esse tratamento Com doses mais altas De vitamina D Com segurança Então se tiver Alguma dúvida específica Sobre o tratamento A gente Nessa dieta Com restrição de cálcio Tira Os alimentos Que tem muito cálcio A gente não tira Todo o cálcio Da dieta Porque o cálcio Também é importante Só tira os alimentos Que tem muito cálcio Sidneia Quem tirou tireoide Tem que tomar vitamina? Na verdade As vitaminas Sidneia São substâncias Que o seu corpo Precisa Pra funcionar bem Lá atrás Eles descobriram Os efeitos Das vitaminas Porque eles viram Que sem as vitaminas A pessoa ficava doente Então se você não tiver Com nível adequado De algumas substâncias No seu corpo Você vai acabar Tendo um problema sério Pode ter aí Inúmeras doenças Relacionadas A falta de vitaminas Então É uma questão De sobrevivência Inclusive Bem interessante Que um dos primeiros A falar sobre As vitaminas Foi um pesquisador Que ele resolveu Avaliar De acordo com A alimentação De um grupo De vacas Se tinha alguma substância Que fazia diferença Se você dá Pra vaca ou não Eles pegaram Por exemplo As vacas E aí eles deram Pra um grupo De vacas Só trigo Pra um grupo De outras vacas Uma mistura De trigo Com milho Pra um outro grupo Milho E aí eles foram Vendo qual era O efeito E eles viram Que por exemplo O grupo de vacas Que consumiam Só o trigo Esse grupo Tinha uma produção De leite Muito menor E também A sobrevivência Dessas vacas Era Mais difícil Então as vacas Morriam mais cedo E também Elas tinham Uma produção De leite Muito menor E aí Se fez a hipótese Que existiria Alguma substância Nesse Alimento Que deveria Ser importante E que aumentava A longevidade Que aumentava A produtividade Dessas vacas E aí Mais ou menos Essa foi a origem Do conceito De vitaminas Eles falavam Que eram substâncias Que são vitais Por isso Por isso Que o nome Vitamina Aminas vitais Que ajudariam O corpo a funcionar melhor Que aumentaria A longevidade Então Quando você É Se a pessoa Tirou a tireoide Se a pessoa Não tirou a tireoide Em ambas situações A pessoa tem que estar Com o nível normal Dessas vitaminas Para o corpo Funcionar bem Em via de regra As vitaminas São substâncias Que o seu corpo Não consegue produzir Em quantidade suficiente E aí Você vai precisar Adicionar através Ou da dieta Ou de uma suplementação E elas funcionam Geralmente Como Co-fatores Para funcionamento De enzimas Do corpo E que são enzimas Enzimas são Estruturas Do nosso corpo Que aceleram Algumas reações Químicas Então Por exemplo Se você Precisa De Fazer um processo De hidroxilação De vitamina D Para estocar A vitamina D Essa enzima Ela vai ter Algum cofator Alguma substância Que vai facilitar A sua atividade Que vai fazer Com que Essa enzima Consiga ser melhor Utilizada Ou que a velocidade Daquela reação Química Seja melhor No caso Da vitamina D O que acontece É que Para que você Consiga estocar A vitamina D Através da hidroxilação No fígado Você vai precisar De vitamina B2 Porque a vitamina D Ela recicla Essa enzima Faz com que Essa enzima Seja reutilizada Mais vezes Então se você Por exemplo Toma vitamina D Tem uma deficiência De uma deficiência De B2 Você vai ter Uma dificuldade Maior em estocar Essa vitamina D Que você está tomando Lembrando que Vitamina D Não é vitamina É um hormônio Mas a vitamina B2 É uma vitamina mesmo Ela vai facilitar Uma determinada Reação química De acontecer Luciana Matias Bom dia Doutor Bom dia Claipólito Minha mãe está tratando Oxoporose Toma 10 mil E suplementa cálcio Tem algum problema? Então A grande questão É É que a vitamina D Ela facilita Muito a absorção De cálcio E o cálcio Como suplemento Sozinho Sem Que não está na alimentação Ele tem um problema sério Porque Ele pode aumentar O risco De você ter Um infarto Pode aumentar O risco De você ter Um derrame Isso acontece Porque Acredita-se Que quando você Consome o cálcio Junto com a alimentação Tem outras Substâncias Que contrabalanceiam Esse efeito Do cálcio No organismo Quando você toma O cálcio Na forma de suplemento Isolado Você pode ter Esse efeito De aumentar O risco De você ter Ali um infarto Um derrame Por excesso De calcificação Dos vasos sanguíneos Então Via de regra Só tomar cálcio E vitamina D Não vai Resolver O problema Da oxoporose Uma coisa Que sua mãe Precisa fazer Urgente E que precisa Ajustar muito bem É a questão Da atividade Física Se ela não tiver Exercício Que comprima O osso Que tracione O osso Ela não vai Conseguir ter Ali um benefício Grande em reverter Essa oxoporose Com o uso Da vitamina D Ou de cálcio Ou de outros Suplementos O principal fator Que vai impactar Na questão óssea Nesse sentido Vai ser Vai ser A atividade física Outra questão Importante Para a mulher Principalmente Que já está Na menopausa Imagino que A sua mãe Esteja É que Nesses casos Se ela tem Um quadro de osteoporose Ela pode se beneficiar Muito Com reposição hormonal Se ela não tiver Nenhuma contraindicação A fazer Essa reposição hormonal É importante Que ela Vá avaliar Essa questão Que é muito importante Infelizmente A mulher Quando ela entra Na menopausa Ela aumenta Muito A velocidade De perda De massa óssea E isso acontece Porque O hormônio feminino Ele tem Um efeito De funcionar Como um freio Para as células Que reabsorvem osso E aí Quando a mulher Entra na menopausa E esse hormônio Feminino Reduz O que vai acontecer É que Esse freio Se perde E essas células Começam A reabsorver Osso Muito mais Rapidamente Mas Sempre tem como Frear esse processo Então é importante Que a sua mãe Faça o que Precisa ser feito Marcia Adame Vitamina D No controle do vitiligo A gente falou Sobre isso Na quarta-feira Marcia Bom você Reassistir depois Mas o Vitiligo Que é uma doença Autoimune Que o sistema Imunológico Ataca os melanócitos São as células Que Produzem a melanina Que é o pigmento Da pele É É uma doença Que Existe uma destruição Desses melanócitos E acontece Que a vitamina D Como é uma substância Que regula O sistema Imunológico Existe uma Redução Do ataque Contra esses melanócitos E aí A pessoa consegue Fazer o processo De repigmentação Só que Aqui eu falei Sobre a questão Do estresse O estresse É um dos principais Gatilhos Para que apareçam Novas lesões Então é importante Que a pessoa Que tem Vitiligo Além de fazer Um ajuste De vitamina D Que faça Um tratamento Com a dose Adequada De vitamina D Para o organismo Dela É importantíssimo Que ela consiga Reduzir o nível De estresse Para que deixe De aparecer Novas lesões É bem interessante Que você consegue Encontrar Inclusive O artigo Que o doutor Danilo Finamor Publicou Junto com a equipe Do doutor Cícero Em 2013 Foi justamente Sobre o uso Das doses Altas de vitamina D No vitiligo E na psoríase E lá mostra Um caso Muito interessante De repigmentação De vitiligo Uma mulher Com uma Face Totalmente É Uma Uma grande Despigmentação E aí Uma melhora Expressiva Dessa Do aspecto Da face Dela Com uma Repigmentação Importante Da maior Parte Do rosto Com o uso Das doses Mais altas De vitamina D Só que Toda doença Ela é multifatorial Não adianta Você só ajustar A vitamina D Para controlar A doença autoimune Tem outros fatores Que você também Precisa De melhorar Para você conseguir Manter essa doença Desligada Magali Thor Qual o valor De vitamina D Que pode voltar A alimentação Sem restrição Então o ideal Que você Para que você Tenha uma Alimentação Sem restrição Que a sua Vitamina D Esteja Dentro de um Valor Normal Entre 40 E 100 Nanogramos Para ml Para que você Não tenha Problema Elisângela Freire Osteoporose E osteopenia Usando a vitamina Magnésio K2 E mais exercícios Melhora a dor Nos ossos Sim Elisângela Pode melhorar Sim a dor Nos ossos A Vitamina D Junto com Magnésio Vitamina K2 Atividade física Tudo isso Vai colaborar Para a melhora Desse quadro De osteopenia E de osteoporose Muitas pessoas Não sabem Mas a osteopenia É o caminho Para a osteoporose Então tem o osso normal Quando você tem O meio termo Entre a osteoporose E o osso normal Seria a osteopenia Já tem uma perda De massa óssea Mas ainda não tem O risco aumentado De ter fratura Já no caso Da osteoporose Você tem já Um processo De aumento Do risco De fraturas O grande problema Da osteoporose É esse O osso Enfraquece E aí Ele fica sujeito A ter fraturas Importantes Bom dia Doutora Daniela D'Angelo Como é que você está Mulher firme Márcia Muito obrigado Retomou aí As nossas lives Doutora Daniela Já está convidada Para fazer uma live Conosco De longa data Vamos arrumar Um dia Para a gente Poder fazer live Essa semana Até falei Para uma das pessoas Perguntou Sobre homeopatia Eu falei Para procurar Você Aqui Nosso canal Que Perguntar Sobre dúvidas Sobre homeopatia Comigo Não sou a pessoa Dúvida Mais alguma pergunta Mais alguma pergunta Já dá tempo De responder Mais Uma ou outra Pergunta Daqui a pouco A gente tem que Dar o rumo Fazer o Que precisa ser feito Fazer a atividade física Do dia Ir para o trabalho Entender os pacientes Vamos lá Vamos lá E aí pessoal Dole uma Dole duas Dole três Última pergunta Ou vamos embora Daqui Daqui mesmo Mais alguma Questão Alguma Algo que vocês Queiram perguntar Verusca Virote Estou bem Seguindo com o tratamento No protocolo Coimbra Feliz que você está bem Dona Verusca Faz tempo Hein mulher Acho que você já deve ter Uns três anos De tratamento Espero que você fique bem Consiga manter A doença desligada Que é o maior objetivo De quem tem doença autoimune Uma das maiores Preocupações Quando o paciente Vem na consulta Inicialmente É se a pessoa Vai conseguir ou não Controlar essa doença autoimune Mas via de regra Se a pessoa consegue Construir uma rotina saudável Consegue reduzir O nível de estresse Consegue fazer A suplementação certinha Ela consegue sim Manter a doença em remissão E A gente Quando Quando tem um diagnóstico De doença autoimune Acaba Passando por esse período De incerteza E não sabe Se realmente vai ficar bem Se não vai Se a doença vai ter Ali a história natural Dessa doença E vai ter as complicações Mas no caso Se você fizer o tratamento Adequado Dá pra você ter uma vida Aí Absolutamente Normal Isso é ótimo Pergunta da dona Valéria Taurina causa queda de cabelo Obrigado Então Valéria Não causa não Pelo menos que eu saiba Não tem esse efeito De causar queda de cabelo Taurina é uma substância Bem interessante A gente pode até falar Sobre ela Na próxima semana Tem sido muito estudada Com inúmeros benefícios Que as vezes Nem imaginam Que possa ter Florence Colose Doutor Como Aumentar A imunidade Em pessoa De 85 anos Por onde começar? Então Começar com uma boa história Tem que conversar E ver Quais são os fatores Que vão Tá influenciando O sistema imunológico Nessa pessoa Eu sou com 85 anos É uma pessoa Que vai ter O sistema imunológico Já envelhecido Pra esse sistema imunológico Funcionar bem Então As vezes Tá faltando Vitamina D As vezes Tá faltando Magnésio As vezes Tá faltando Zinco As vezes Tá faltando Do selênio Um dos maiores Problemas Muito idoso Não consome Quantidade de alimentos Que deveria consumir Muitos não tem Uma dieta Adequada Isso vai fazer Muita diferença Muito comum Por exemplo O idoso Com Deficiência de B12 E essa deficiência De B12 Vai causar Um impacto Devastador No idoso Essa pessoa Ela vai ter Um aumento Muito grande Do risco De desenvolver Uma demência E isso Vai acabar Impactando Muito Na saúde Da pessoa Então É importante Que você Precise Passar Pra uma avaliação Pra poder Ver o que Tá precisando Pra poder Melhorar o funcionamento Do sistema imunológico Manter tudo Manter tudo bem Ajustadinho Pro corpo Funcionar bem Mas tem Muitas vezes Que resolver O básico Tem muito idoso Que eu atendo Que quer comer Pão com manteiga E café com leite Três vezes por dia Não quer mais Comer verdura Legumes Não quer comer nada É só comer besteira Tá dormindo mal Pra caramba Tomando medicação Para dormir Não tá fazendo Atividade física Então tudo isso Vai impactar Na saúde A pessoa tem que Se manter Uma pessoa ativa A pessoa tem que Manter uma alimentação Saudável Tem que dormir bem Controlar O emocional Esse é o famoso Basicão Bem feito Se a pessoa não faz O básico Bem feito Sistema imunológico Assim como todos Os outros sistemas Vão sofrer com isso Importantíssimo Então Que essa pessoa Consiga Fazer o que precisa Pra poder Se manter bem Magalito Fala sobre K2MK7 Houve comprovação Da efetividade dela Na oxopenia E o própolis Na verdade A K2MK7 Tem sim Estudos mostrando O efeito dela Sobre a oxopenia Mas principalmente Em mulheres Na Período Pós-menopausa E esse efeito É um efeito De longo prazo Magalito É um efeito Agudo Então Se começar a tomar Hoje Daqui a dois Três meses Você não vai ter Esse benefício Você vai ter Um benefício De evitar Progressão Dessa oxopenia Mas no longo prazo Vai no que Eu tô te falando Você precisa Se você tá pensando Em conseguir Evitar Oxopenia Oxoporose Primeiro fator Que você precisa Avaliar Além da questão Da vitamina D Tá bem ajustada É Atividade física Regular Atividade física Com impacto Não adianta Não adianta Fazer bicicleta Que não vai ajudar Não adianta Você fazer Natação Que não vai te ajudar Tem que fazer Atividade física Que tenha Compressão do osso Tem que ser uma caminhada Tem que ser uma corrida Tem que ser Musculação Principalmente na mulher Antes da menopausa Porque esse tipo De atividade física Que comprime o osso Vai ajudar No processo De Inclusive De recuperação Da massa óssea Caso você já tenha Uma oxopenia De oxoporose Tem uma paciente Minha Que ela conseguiu Reverter quase 10% De perda De massa óssea No período De um ano Depois que ela começou A fazer caminhada E corrida Cinco vezes por semana Então ela colocou ali Por volta de uma hora De atividade física Cinco vezes por semana Essa paciente Conseguiu Pouco mais de um ano Recuperar 10% Da massa óssea É fácil Não é fácil Mas tem como você fazer Se você estiver disposto A fazer O que precisa ser feito Para melhorar Tá bom Mas é isso pessoal Várias perguntas Tenho que partir agora Espero que vocês Fiquem bem Segunda-feira A gente está de volta Para a nossa live Espero que a gente Possa interagir Nos próximos dias Deixe nos comentários Perguntas Que a gente possa Ir respondendo Ao longo do tempo Deixe sugestões De vídeos Que a gente poder fazer também Tem muitas dúvidas De vocês Que acabam virando Vídeo pra gente Espero que a gente Possa aí Continuar Trazendo informações Valiosas Para vocês E compartilhando Um pouco De conhecimento Porque eu também Aprendo muito Aqui com vocês Vocês fazem perguntas Que muitas vezes Fazem eu refletir Sobre um assunto Que muitas vezes Eu não tinha parado Para pensar Espero que vocês Tenham um excelente Final de semana Aproveitem bem Com a sua família E até segunda-feira Sete e meia da manhã Para a nossa próxima live Vídeo pra mim Vídeo pra mim